Bom dia, 25 de abril. Bom dia, 25 de abril. Bom dia, 25 de abril. Eu sou o Plínio Rodrigues, hoje responsável pelo departamento de contratos no time da Proof-Technique MGS e estou há 13 anos trabalhando na indústria através da manutenção preditiva. Hoje o intuito do nosso webinar é simplesmente apresentar um estudo de caso onde nós temos um diagnóstico de ressonância no nosso equipamento. Beleza? Diante de uma aula, já venho apresentar a empresa. Então, hoje nós somos a empresa pioneira em alinhamento de eixos, a laser. Trabalhamos tanto com o serviço, mas também com a venda do produto. Trabalhamos também, temos em nosso portfólio, o monitoramento de condições, desde coletores de vibração online e offline. E também trabalhamos com serviços especializados, além de contratos fixos e spot. Também no nosso portfólio, temos os ensaios não destrutivos de NDT. Então, iniciando aqui, passando pelo índice, nós vamos falar brevemente da frequência natural. Como nós identificamos a frequência natural através do teste de impacto. Logo após ressonância, a técnica, a utilização da técnica de HANAP e Cachedal para diagnosticar a ressonância e um estudo de caso do nosso cliente de ressonância. Então, frequência natural, como o próprio nome indica, é um fenômeno natural da natureza. Onde tudo que existe na natureza vibra. Então, pedras, nossos órgãos, equipamentos, essa caneta, tudo tem a frequência natural. Então, como que eu identifico a frequência natural? Então, o que eu preciso fazer para eu conseguir diagnosticar e verificar a frequência natural de cada componente? Se cada componente eu tenho uma frequência natural, logo, cada componente vai ter um teste. Eu preciso fazer um teste de impacto. Então, eu utilizo o bump test ou o teste de impacto. Esse bump test é um golpe que nós iremos realizar em um determinado objeto. Ou seja, eu tenho esse objeto, eu coloco o meu sensor aqui e dou o teste de impacto. Eu golpeio aqui em cima do meu equipamento ou meu objeto para eu diagnosticar a minha frequência natural. Eu posso utilizar tanto um martelo modal, quanto também um martelo de borracha. Às vezes, você não vai ter esse martelo modal em sua fábrica. Você pode também utilizar o martelo de borracha, aquele que o pessoal tem aí nas oficinas para ajustar o rolamento. Então, aqui, ilustrando mesmo como que é executado o teste de impacto para diagnosticar a frequência natural. Então, eu tenho aqui o meu mancal. Eu coloco o sensor no meu mancal e eu vou excitar, ou seja, eu vou golpear no meu mancal para excitar a frequência natural do meu conjunto. Observa que, nesse gráfico de sinal, eu tenho um amortecimento e aqui eu tenho uma frequência, onde que eu caracterizo a frequência que é considerada a frequência natural do meu conjunto, ou do meu objeto em si. Então, o que é a ressonância? A ressonância nada mais é que a frequência de excitação, de rotação do equipamento, coincide com a mesma, com a frequência natural. Então, provavelmente, vocês devem já ter visto aqueles testes que as pessoas fazem, que fica gritando com uma taça. Você tem a taça, a pessoa fica gritando ali para chegar na mesma frequência natural. O que eles querem fazer? Eles estão tentando, através da voz, emitir uma frequência que seja a mesma frequência natural da taça, e aí ela passa pela frequência natural até a ruptura. Então, você passa pela parte plástica, elástica, plástica e a ruptura. Exatamente isso que é a ressonância. Simplesmente, uma amplitude na vibração, quando você tem a ressonância, você tem uma amplitude, uma amplificação na amplitude de vibração. Então, aqui eu trouxe um vídeo ilustrativo, onde nós temos um objeto, onde ele irá excitar a frequência de 512 Hz, que não é a mesma frequência do outro objeto, que é de 500, 440 Hz, e não vai acontecer nada. Logo após, ele vai entrar com outro objeto, com a mesma frequência, que ele vai excitar e ele vai verificar. Então, vamos lá. 512 Hz, ele bate aqui, aqui não excitou nenhuma frequência. Ele vem com outro objeto, com a mesma frequência natural, ele excita e aqui ele já está tendo a ressonância. Exatamente assim que acontece a ressonância. Então, trazendo para o nosso meio, principalmente industrial, a velocidade crítica de uma máquina é a velocidade de rotação com que coincide com a frequência natural. Então, se a velocidade crítica for atingida, um rotor pode flexionar, aumentar a sua vibração, até mesmo vir a quebrar. Então, se caso você tem uma rotação crítica, por exemplo, você tem uma máquina com a rotação nominal de 1800 RPM. Se você tem uma frequência crítica entre 1200, 900 RPM, você tem que passar muito rápido, entre 20% para mais ou menos, dessa frequência para que ela não atinge a amplitude vibracional e ela pode vir até mesmo degradar o seu equipamento. Então, como que eu resolvo a ressonância? Simplesmente mexendo na sua frequência natural do conjunto. Então, eu tenho a minha frequência natural e cada frequência, ou seja, cada objeto, nós temos rigidez, massa e amortecimento. Como que eu resolvo isso, então? Então, através de uma mudança estrutural, através de uma mudança estrutural do meu conjunto, eu consigo ter essa mudança da minha frequência natural. Lino, mas como? Então, vamos lá. Se eu aumentar a massa, aqui eu tenho dois gráficos, né? Então, aqui há um gráfico de frequência e amplitude. Observa aqui, se eu aumento a minha massa, então, isso aqui é o antes, eu aumentei a minha massa, eu tenho aqui o meu depois. Eu tenho uma diminuição das minhas frequências. Isso aumentando a massa. Beleza, não posso aumentar a massa. O que eu posso fazer? Beleza, você pode aumentar a rigidez. Então, se você deixar mais rígido aquele conjunto, o que você pode fazer? Você aumenta a sua frequência natural. Então, antes, quando você tem a sua frequência, o gráfico de frequência e amplitude, você aumentou a sua rigidez, logo após as suas frequências naturais serão aumentadas. Beleza, não posso também mexer na rigidez. O que posso fazer? Beleza, então, tenta trabalhar ali no seu amortecimento. Então, se você trabalha no amortecimento, antes você tinha uma amplitude vibracional, quando você mexeu, melhorou o seu amortecimento, você tem uma diminuição, uma atenuação da sua frequência natural. Diminuição de amplitude. Beleza? Então, com isso também, eu consigo diagnosticar a ressonância. Como que eu consigo identificar a ressonância? Nós utilizamos uma técnica chamada HANAP ou CUSTDAL. Nada mais é do que aceleração da máquina e desaceleração da máquina. Simplesmente isso. É onde você tem um sensor, você coloca esse sensor no seu equipamento e pede para ligar a máquina. A partir do momento que você está ligando a máquina e está tendo aquela rampa de subida, você consegue identificar as suas frequências de ressonância. Um exemplo, conforme esse gráfico, você tem aqui no eixo Y a amplitude vibracional e já no eixo X a rotação do seu equipamento. Então, observa. Iniciando, 0, 200 RPM, 400 RPM, 600 RPM. Opa! Eu já tenho uma frequência aqui com amplitude alta. Beleza. Vamos passar dessa faixa. Passou dessa faixa, 1.000 RPM, 1.400 RPM, ela teve uma atenuação. Beleza. Chegou próximo, vou voltar aqui, chegou próximo à frequência de 1.700 RPM, ela volta a excitar, volta a aumentar a sua frequência, a sua amplitude, volta a aumentar a sua amplitude vibracional. E logo após que ela sai dessa faixa de frequência ou de rotação, ela tem uma atenuação, uma diminuição da sua amplitude vibracional. Então, com isso, nós conseguimos diagnosticar ou identificar a ressonância. Trouxe para vocês um estudo de caso, onde foi realizado em um dos nossos clientes, onde nós temos um rotor em balanço, ele tem uma rotação nominal de 1.790 RPM, ele tem inversor e uma observação importante, ele tem 16 pás, que são as pás do próprio rotor. O que aconteceu, né? Então, no dia 7, como esse equipamento é um equipamento onde nós fazemos rotas mensais neste equipamento, o que nós observamos? Olha, deu no dia 7 do 6 aqui, ele estava com uma amplitude vibracional menor de 2 milímetros. Ok, excelente. No dia 7, beleza, do 7, né? No mês 7, ele estava com uma amplitude de 1.3 milímetros por segundo. Beleza, excelente. Fomos no próximo mês. Ok. No mês 8, ele já apresentou uma amplitude vibracional de 16 milímetros. Opa, tem algo estranho. Vamos ver no espectro? Beleza. Quando nós avaliamos no espectro, nós observamos o seguinte, que no mês 7, ele apresentava uma rotação de 30 hertz, ou seja, uma frequência de rotação de 30 hertz, 1.800 RPM. E ele estava com uma vibração muito baixa. Quando no mês 8 nós realizamos a coleta, novamente, ele apresentou uma vibração alta na frequência de 19,25 hertz. Ou seja, na frequência de 19,25 hertz, ele estava apresentando 13 milímetros de vibração. Quem vê um gráfico puro de a frequência fundamental, principalmente voltada para ventilador, de cara vocês já devem pensar, não, isso era um desbalanceamento. Mas olha só, se a rotação, se fosse um desbalanceamento, a rotação, quando duas vezes a rotação aumenta, eu aumento a minha vibração em quatro vezes. Ou seja, aqui ele estava apresentando o contrário, quando minha rotação diminuiu, a minha amplitude aumentou. Sendo assim, o que nós fizemos? Não, beleza, isso provavelmente pode ser uma ressonância. Vamos fazer um teste de impacto neste equipamento? Sendo assim, nós realizamos o teste de impacto em vários dos conjuntos e, principalmente, na base. Então, nós realizamos, colocamos o sensor na base, fizemos o teste de impacto e a frequência que mais se destacou foi a frequência de 307 hertz. Então, isso aqui é uma imagem do coletor, vou passar agora com a voz, descarregar. Então, descarregando para o software, nós identificamos a frequência de 307 hertz. Opa, beleza. Vamos fazer a técnica de Hanap? Beleza, vamos lá. Lá na técnica de Hanap, o que nós fizemos? Olha, operador, eu preciso que esse equipamento comece a sua operação a zero RPM e até a sua rotação nominal, ok? Beleza. Então, olha só, zero, 200, tudo abaixo de um milímetro, 400, abaixo de um milímetro, 600, abaixo de um milímetro, 800, começou a ter uma leve elevação, mesmo assim, está abaixo, 1000 RPM, opa, ele já passou aqui dos 3 milímetros. Quando a rotação chegou em 1158 RPM, ela teve uma amplitude máxima de 19,25 milímetros por segundo, utilizando o parâmetro de velocidade. Logo após que ele passou dessa faixa de frequência, nós tivemos uma ligeira atenuação da amplitude vibracional. Observa que 20% menos do que a sua velocidade crítica e 20% mais, como a amplitude vibracional ainda fica em destaque. Então, por isso que a gente sempre tem que trabalhar, tem a frequência de ressonância e 20% mais, 20% menos. Beleza? Então, beleza, diagnosticada a ressonância, qual que foi a conclusão, então? Então, olha só, a minha frequência de pico, ela foi 19,25 hertz, o que equivale a 1158 RPM. O número de pás, 16 pás do rotor, é engraçado. Frequência de passagem das pás, simplesmente a frequência da rotação crítica, que foi onde nós tivemos a maior amplitude vibracional, vezes o número de pás do rotor, 308 hertz. Ou seja, a frequência natural da base do conjunto, ou seja, 307 hertz, estava muito próxima da frequência da passagem das pás. Ou seja, todas as vezes que o equipamento trabalhar na rotação de 1153 RPM, ele vai excitar, ele vai entrar em ressonância, porque ele vai excitar a frequência natural da base. Então, por isso que a amplitude, ela fica drástica em evolução. Exatamente por isso. Então, beleza, excelente. Qual que chegou a conclusão? Beleza, então foi comprovado o diagnóstico de ressonância. Então, a frequência, por quê? A frequência natural do ventilador, da base do ventilador, e a frequência de passagem das pás do rotor, estavam muito próximas. E caso o pessoal não quiser fazer uma mudança estrutural no conjunto, seria necessário uma mudança na velocidade de rotação. Mas, Plínio, como assim? Eu não consigo fazer uma mudança estrutural no conjunto. Teria como outra possibilidade? Beleza, vamos ver. Então, olha só, o que foi uma das recomendações que nós passamos para ele? Olha, eles chegaram para a gente e falaram, essa base aqui é nova, será por quê? Por isso que deu ressonância. Então, essa base aqui é nova, nós não vamos mexer na estrutura, cara. O que nós podemos fazer? Olha, então, através da lógica da automação, você faz um jumper, nada mais é do que um salto, com que ele passe de 1.000 RPM mais rápido até 1.400 RPM, para que ele passe muito rápido dessa frequência crítica, dessa velocidade crítica. Então, isso é uma das primeiras recomendações. Eles falaram assim, não, Plínio, beleza, Mas o meu equipamento, ele precisa rodar 1.158 RPM para dar uma vazão para o meu forno. Então, olha só, você tem damper? Então, damper nada mais é do que abertura e fechamento para controlar a vazão do fluido. Então, se você estiver precisando de maior vazão, você trabalha com a rotação maior. Beleza, mas se você tiver um damper no seu equipamento, e eles tinham, você faz esse controle do damper. Quando o seu equipamento estiver operando abaixo de 1.000 RPM, você aumenta o damper. Com isso, você tem maior vazão. Beleza, você não vai trabalhar na 158, então você vai trabalhar em 1.400. Ok. Quando você trabalhar na rotação de 1.400 RPM, você diminui a abertura do damper. Beleza? Então, pessoal, esse foi um estudo de caso, muito brevemente falado aqui. Agradeço a participação de todos. Deixem todas as dúvidas que vocês tiverem aí no chat, e eu passo a palavra agora para o Jefferson, e até breve. Muito bem apresentado, Plínio. Agradeço aí o Webner, dirigido aí por muita excelência. Pessoal, a gente sabe que a internet conectou as pessoas, globalizou, reduziu a distância, né? Mas, em contrapartida, a gente gosta muito de estar próximo dos nossos clientes, dos nossos parceiros, amigos, e profissionais da indústria brasileira. Então, nos dias 14 e 15 de maio, a gente vai estar realizando um evento presencial no Hotel E-Suites, em Lagoa Sata. Todos vocês que estão aqui vão receber um e-mail de convite de antemão do Júlio da Valorec, que está aqui participando com a gente, já está inscrito. Então, a gente espera todos vocês lá. Vai ser um evento presencial, 100% gratuito, nos dias 14 e 15 de maio. Nós iremos reunir gestores de manutenção da indústria, de diversas verticais, onde vocês vão poder trocar experiências, levar a problemas, a gente tratar soluções ali, discutir. É um momento de network também, tá? De antemão, agradeço aí mais a participação e até a próxima. Aguardo vocês lá no evento, tá? Beleza Plínio, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto